É que hoje vai ter festinha É que hoje vai ter festinha É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de vapo 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 Mas não se apega não Eu não quero compromisso Nós mete a rola e tchau É 100% bandido Mas não se apega não Eu não quero compromisso Nós mete a rola e tchau É 100% bandido Tá com a xereca pra mim Tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca E fala que tá gostosinho Tá com a xereca pra mim Tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca E fala que tá gostosinho Tá com a xereca pra mim Tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca E fala que tá gostosinho Tá com a xereca pra mim Tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca E fala que tá gostosinho É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de vapo É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de vapo 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 Mas não se apega não Eu não quero compromisso Nós metemos a rolar e tchau É 100% bandido Mas não se apega não Eu não quero compromisso Nós metemos a rolar e tchau É 100% bandido Taca xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Taca xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Taca xereca pra mim É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vácu É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vácu 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 Vai ser sequência de vácu